Olá, crianças, tudo bem? Eu sou o professor Carlos Lima e estou aqui com vocês. Lembram do que nós estávamos falando? Que nós estamos falando sobre festas, tipos de festas que foram trazidas para cá para o Brasil e algumas festas populares. Quando nós falamos de festa, nós lembramos de quem? Lembramos de quem? Nós falamos dos africanos que traziam, trouxeram muito da sua cultura. Trouxeram bastante coisa, tanto na alimentação, como nas danças, também nos adornos, os diferentes adornos, eles tinham bastante adornos exagerados, assim, para nós, mas para eles, quanto maior, quanto mais chamativo, eram melhores. E também tem outro povo, né? Outros povos também que têm as suas festas, né? Claro que eu não consegui falar de todas as festas africanas, né? E também nem vou falar também de todas as festas, vou falar de algumas festas dos povos, né? Os primeiros povos daqui, do nosso Brasil, né? Os povos indígenas, né? Os povos indígenas, né? Que estavam aqui no Brasil, né? Quando os europeus chegaram, quando todos os outros chegaram aqui. E eles já tinham, o quê? Uma vasta cultura, né? Festas, e tanto festas religiosas, né? Como também festas para algumas coisas que nós vamos ver agora na nossa aula, né? Eles tinham festa para vários acontecimentos. Nós temos o quê? Nós temos as festas de 15 anos, né? Quando a menina vai deixando de ser moça, né? A gente pensa assim, só que não é aquela, não tem aquela cultura. Algumas famílias que ainda levam, né? Ah, 15 anos, tem que ter aquela festa, tem que ter o baile. Só que eles não, eles sempre estão ali. Quando tem aquela festa cultural, aquela festa sagrada, eles sempre vão continuar. Todos eles vão passando, né? De geração para geração. Porque quando fala festa tradicional, uma festa de tradição, né? Seja religiosa, ou seja, da cultura, né? Ela vai o quê? Ela vai sendo passada, né? Claro que, infelizmente, né? Algumas situações são modificadas, né? Algumas vão perdendo a força. Vão perdendo a sua força, né? Mas muitas eles usam da forma como era antigamente, né? Eles não saem daquela cultura, não saem daquela liturgia, não saem daquele método, né? Sempre usam o mesmo método, ok? E essa primeira festa aqui, ó, observe aqui comigo. É a festa, ó, festas religiosas no Brasil. Toré. Eu vou lendo e vocês vão observando aqui a imagem, tá bom? Toré é uma manifestação cultural marcada pela espiritualidade, comum a várias etnias indígenas das regiões norte e nordeste do Brasil. Trata-se de uma dança ao ar livre, na qual homens e mulheres dançam aos pares, fazendo um grande círculo que gira em torno do centro. Cada par gira em torno de si, ao ritmo de instrumentos musicais, como maracás, gaitas, entre outros. A música é acompanhada pelo coro dos dançarinos que cantam canções no seu idioma. É um ritual que expressa a comemoração da vida, recepção e personalidades ilustres, entre outras finalidades. Em algumas comunidades indígenas do nordeste, o Toré é realizado de 15 em 15 dias, no decorrer do ano, tanto com objetivo religioso quanto festivo. O principal propósito dessa festa é manter viva a cultura mística e a espiritualidade indígena, né? Como vocês observaram aqui. Então, é uma festa bastante importante, né, para esse povo, porque mantém viva o quê? Mantém viva, né, a espiritualidade, né, dos indígenas. Para que eles não fiquem, tipo assim, as novas gerações, né, os novos indígenas que vão chegando, eles não vão esquecendo aquele que foi passado. Então, é uma maneira de permanecer viva esta cultura, né, essa diversão. Que é levada tanto para a parte festiva mesmo, como para a questão religiosa, né? Eles, nessa festa, eles relembram, eles vão, tipo, fazendo novos votos, relembrando, né, situações que já foram feitas para que não saia da mente daqueles, principalmente dos mais novos, né? Vão passando, recontando e festejando, usando as músicas, usando as danças que são também, né, que foram utilizadas antes e que também, hoje, eles querem que continue fazendo parte dessa cultura, ok? E quando a gente fala de indígenas, a gente também sempre pensa nas danças, né? A gente pensa nas festas, a gente pensa na influência deles também na nossa vida. Tanto na questão também, nós falamos lá dos africanos, né, da questão dos adornos, os indígenas também, né? A questão da maquiagem, né? A questão que eles se pintam. E cada pintura daquela tem uma função, tem a pintura da guerra, tem a pintura do amor, né? Tem a pintura quando eles vão casar, né? Ter o matrimônio ali deles, a festa de matrimônio deles, as festas deles. Eles têm pinturas específicas da caça. Então, existem povos, né, que têm diferentes... Mesmo sendo indígenas, eles possuem, alguns povos possuem tradições diferentes umas das outras, né? E algumas, eles possuem as mesmas, né, características. Adoram, alguns adoram o sol, outros têm somente o pajé como aquele foco. Outros fazem festas direto de 15, 15 dias. Outros não fazem festas de 15, 15 dias, fazem festas mensais. Ou alguns fazem aquela festa grande no primeiro semestre, depois no segundo semestre. Enfim, então vai variar muito de povo para povo, ok? E a outra festa aqui, ó... Observe aqui comigo. É a Festa das Águas, aldeia de Imbiruçu, né, Minas Gerais. Todos os anos, no período da chegada das águas, de 5 de outubro, acontece a Festa das Águas, o qual é um ritual dos pataxós, que simboliza fartura. Neste dia, pode-se vivenciar várias manifestações culturais dos pataxós, como as comidas, as danças, os artesanatos, as pinturas e as brincadeiras. Aqui tem um foco, o quê? A água, para os indígenas, é algo primordial, para nós, para todos nós, né? Então, eles sempre estavam, o quê? Eles sempre estão perto da água, né? Eles sempre têm as suas moradias ali, perto, né? Ali, bem perto da água. Por quê? Porque a água é vida, né? Todos nós necessitamos da água. E se tem água, também vai ter animais. Então, vai ter a caça, vai ter alimentação e tudo mais. Então, eles estão aqui fazendo o quê, ó? Festa das Águas, né? Então, eles estão ali, várias manifestações culturais, né? Os pataxós. E as comidas típicas, né? As danças, os artesanatos e tudo mais. Pinturas, como a gente estava falando antes, né? As pinturas que são bastante importantes, né? Para eles. As pinturas representam também a festa. Já pensou? Hoje, quando nós vamos sair, nós fazemos o quê? Vamos para uma festa, nós nos arrumamos, né? As mulheres, né? Elas se maqueiam. Algumas usam a tiara, usam brincos, né? Tudo isso foi originário de onde? Dos indígenas, né? Eles também fazem esse tipo de coisa. Eles, cada... Às vezes, você olha assim e fala, meu Deus, eu não usaria isso. Mas você não faz parte dessa cultura indígena, né? Como eles olham para nós, também pode achar, esse tipo de roupa eu não vou usar, esse tipo de adorno eu não usaria. Por quê? Porque cada povo, né? Tem o seu... Tem o seu ritual, tem a sua cultura. Então, com essa festa aqui, eles relembram, né? As questões culturais. O que eu observo, né? Quando eu leio acerca dos indígenas, é que eles sempre se preocupam em manter a cultura, né? Sempre se preocupam em manter essa cultura familiar, essa cultura que veio desde os avós, desde os seus antepassados, para que não se perca, né? Quantas coisas, né? Você fica ouvindo, o papai e a mamãe falando lá em casa, e você pensa, por que hoje não faz mais? A gente observa muito, né? Quando eu era criança, eu observava muito. Meu pai, a minha mãe conversando, né? Falava assim, ah, quando a gente era criança, nós fazíamos isso, tinha aquilo, tinha aquilo outro. E aí, depois, eu já era adulto, eu pensando, por que que não faz mais, né? Por quê? Porque vai passando, né? As gerações vão mudando, né? Hoje, você fica muito com o quê? Com o celular, com coisas eletrônicas. E na nossa época, na minha época, na época do papai, não tinha essas coisas eletrônicas todas, né? Então, a gente brincava, a gente construía mais brinquedos, a gente construía, criava, né? Imaginava mais. Então, você pode também. E os indígenas, eles não querem, né? Que isso suma. Que essa cultura seja o quê? Seja devastada, né? Então, tem mais uma festa aqui, ó. Observe aqui comigo. Aqui, ó. Ó, a festa de cerimônia de passagem da infância para a adolescência. Olha aqui, ó. Nesse período, meninos e meninas só tiveram contato com seus guias, geralmente líderes de grupo, que ficam responsáveis por servir a alimentação. Entregue na moradia improvisada, mas com direito ao banheiro. A aldeia que cedia a cerimônia tem a população aproximada de 1.080 indígenas. Após o período de confinamento, eles são organizados em grupos ou partidos, todos identificados com nomes de caça. Os indígenas se posicionaram no... Se posicionam, desculpa, no pátio da aldeia, local da festa. Um a um sai para o severo, para a cerimônia de libertação dos confinados. Ao chegar até a moradia, parte do grupo guarda, aguarda, né, enquanto o líder entoa uma cantoria, geralmente os braços levantados, uma espécie de louvação, ato contínuo. As crianças e os adolescentes pertencentes àquelas famílias e grupo deixam a moradia, seguem o líder em direção a um local distante, cerca de um metro da sede, né, da aldeia, onde são pintados com tinta extraída de genipapo e urucum, frutos. Os libertos também têm direito a uma refeição de cardápio variado com caça, né, peixes e frutas. Observaram? Isso aqui tudo é para quê? Para sair da fase, né, da passagem da infância para a adolescência, né? Isso não acontece com a gente, não aconteceu, mas na cultura dos indígenas acontecem todo um ritual, os meninos e meninas, né, ficam ali isolados, afastados um pouco, né, um tempo para que tenha todo um ritual de transformação, né? A criança, né, vai deixar de ser criança para se tornar adolescente, que aí que entra, aí começam as festas terem mais sentido, porque eles sabem que aquelas crianças vão ser adolescentes que vão levar, né, essas festejas, vão levar essa animação, vão levar essa cultura adiante, né, porque o foco é esse, né, vocês observaram, prestar atenção, que a maioria das festas que a gente vê, se você for pesquisar outras festas aí, festas indígenas, todas têm um foco de quê? de recapitular, né, de voltar à cultura, de estar sempre voltando, pensando, né, são momentos de quê? De reflexão, né, deles pensarem, né, poxa, aquilo é legal, isso não pode parar, né, isso não pode deixar de acontecer. Como tem algumas coisas na família de vocês, que entra ano, sai ano, e vocês continuam fazendo, por quê? Porque é interessante, é legal, e você pensa assim, eu vou ensinar um dia para o meu filho, eu vou ensinar um dia para alguém, passar esse ensinamento também para alguém, ok? Entenderam direitinho? Ah, professor, alguma coisinha que eu não entendi direito, então não se preocupa, você vá lá, na nossa plataforma Edu, que como aparece na telinha de vocês, acessa e assiste essa aula, ok? Até mais, crianças! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho